Existe uma lenda em que muitas pessoas acreditam. Trata-se de um ser muito alto, com braços longos e sem rosto. Os um terno e sua presa preferida são crianças que o procuram. Ninguém sabe ao certo o que ele é e de onde ele veio. Mas uma coisa é certa. Coisa boa ele não é. Seu nome é Slenderman. Bom, acho que é aqui. Esse é o tal lugar. Agora, parece que já passou a gente por aqui, né, gente? Eu tentei umas bebidas aqui, bebidas pra gente, Coca-Cola, um monte de coisa. Olha só, gente. Nossa, mano, esse lugar é muito bonito, velho. É, eu também achei. É bonito, só que tipo assim, à noite é que a coisa pega fogo, gente. Então, eu queria saber se vocês estão com medo, entendeu? Porque vocês estão muito calados. Vocês vieram calados. Eu trouxe a máscara aqui, ó. Pô, pelo amor de Deus, eu não tô gostando mais. Tá de graça, né? Olha o Lioistan, gente. Meu Deus, vocês quantas vocês estão brincando. Ih, assustei, não assustei. Você já assusta naturalmente, amigo. Se você tirar isso aí, você assusta mais. É capaz de um Slenderman se assustar com você. Mas aí que tá, ó. Queria falar pra vocês que, tipo assim, agora que vocês estão aqui, não tem mais volta, entendeu? Porque dizem que quem... Peraí, você fez uma tatuagem debaixo do pescoço. Ai, não, não era pra ver. Mostra, Fentra, mostra. Ai, peraí, tá, gente, ó. Vou mostrar. Gente, é meu irmão, gente. Para de falar assim do meu irmão. É mesmo, lembra-me. Olha o Stan tacando cenoura no tacarco. Meu Deus do céu. Então, ó, deixa eu falar pra vocês. Se preparem, porque a partir do momento que a gente pisa aqui, dizem as lendas, né, que a gente já tá meio que em contato com o Slenderman, né? Guarda essa bolsa lá, porque a gente se perdeu no meio da mata, entendeu? A gente vai poder, é... Tipo, se encontrar. Então, eu vou falar uma coisa. A gente tem que ficar junto. A gente não pode sair um de perto do outro, porque senão a coisa fica doida, entendeu? Aqui também tem animais, tem outras coisas, então é bem complicado. Então, ó, sempre junto e, tipo, cuidado com algum bicho. Se você vê alguma coisa, você fala pro outro, porque eu não sei se a gente vai encontrar bem, já tem um porco aqui. O que é que um porco é? Só sai da frente, deixa eu pegar um repilhante aqui logo. Oi. Pô, vem aqui. Olha isso aqui. Isso aqui não é meio estranho, não? Ah, isso aí eu acho que é o povo que coloca, gente. Tipo assim, esse aqui é um lugar que muita gente já veio pra cá. Tá proibido, né? Porque, tipo, muita gente desapareceu aqui, então proibidas visitas. Só que, tipo assim, é... Nunca foi comprovado. Eu não acredito nessas coisas. Eu acho que não sumiu ninguém aqui, não, gente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a se preparar, que a gente agora vai tentar encontrar o Slenderman no meio dessa mata, tá? Então, é agora, é o momento. Então, vamos começar a se organizar. Vocês estão com tudo aí dentro da bolsa de vocês? Sim. Eu trouxe, ó, comida, leite, trouxe jogo pra gente jogar também aqui, ó. Muito bom. Eu só trouxe comida que eu tenho. Gente, vocês não podem fazer isso. A gente... Não, é agora. A gente vai atrás do Slenderman, então vocês não tem... Ó, fica com o celular mesmo. Então, guarda todas essas coisas. Você tem que guardar comida, porque a gente vai agora. Ah, guarda logo. O Johnson vai embora. Cool! O que foi? Eu trouxe a faquinha de cortar a pão lá de casa. Pra que você vai usar essa faquinha? Ah, não sei. Vai que aparece um negócio igual o John. Ah. Mas se aparecer alguém que nem eu, é bonito demais. Dá pra gente ficar ali. Gente, vocês estão brincando com coisa séria. O Slenderman vai vir. Eu tô com medo, gente. Eu tô bem tranquilo aqui. Eu não tenho medo, não. Vocês acreditam? Eu não tenho medo disso, não. Olha... Eu também não acredito. Eu não sei. Eu não sei se ele pode aparecer. Não sei como é que vai ser, mas a gente vai tentar encontrar ele. Então, vocês estão prontos? Sim. É claro, Cool. É claro. Tamo, Cool. Tamo pronto. Putz, Grila. Começou a chuva, velho. Ah, você tá brincando que vai começar a chover justo agora, velho. Ah, eu vou... A chuva? É, não tem... Tem como ir na chuva, né, gente? Vamos pegar a chuva no meio da floresta aqui. E a gente vai ficar doente. Então, ah, vamos sentar aqui. Vamos esperar essa chuva passar. Ô, Pedro. O que você tá fazendo se arrastando no chão? Eu não. Eu vou ficar... Não, não vou ficar sentado, não. Eu vou dormir aqui logo, entendeu? Não, não. Vamos jogar baralho aqui e vamos esperar a chuva passar. Assim que a chuva passar, a gente já vai direto atrás do Sclamer, porque eu tô muito animado e eu espero encontrar ele no meio dessa floresta. É, gente, parece que a chuva passou de vez. Só que aí que tá. Agora tá de noite. E o negócio à noite aqui é complicado, entendeu? E tem um porquinho aí que tá cheirando o Stan, gente. Por quê? O quê? É que ele não tomou banho, o Stan tomou banho quando ele vem. Ah, o Stan tá com tanta sujeira que ele quer um cheiro de bacon. Então, o porco tá passando por cima do Pedro dormindo. Acorda, Pedro, acorda. Eu tava saindo com o Strogonoff, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu só penso em comida, Pedro, né? Incrível. Então, vamos lá agora. Vocês estão prontos? Agora é a hora, porque senão começa a chover de novo e a gente perde nossa oportunidade. Só que aí que tá. Eu vou falar pra vocês que o negócio aqui é doido, entendeu? Então, eu vou pegar essa tochinha aqui que eu vi aqui, ó. Tá? Porque é com isso que a gente vai conseguir iluminar o nosso caminho, beleza? Então, vamos. John, levanta, meu filho. Acorda pra vida, ó. Proibidos visitas. E, tipo assim, diz a lenda que a gente já está amaldiçoado só de estar por aqui, entendeu? Então, vamos andando. Vamos por aqui. Ah, não. Vamos voltar. Não dá tempo ainda de voltar pra barraca. É, assim, eu não acredito, sabe? Mas eu tô com calafrio. O Cole, olha aqui pra esquerda. Gente, o que é aquilo, velho? Meu Deus do céu. Tem um negócio. O que foi? Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Vamos não, gente. Vamos fazer o que, gente? Meu amigo, que negociste. Ah, tem alguém tentando pregar peça na gente. Não é possível. Colocaram, tá, clichê. Colocaram a cruz aqui, colocaram esses negócios aqui. E aqui deve ter sangue, que é sangue falso. Eu que não vou mexer nisso. E aí, John, agora você acredita? O Cole? John, cadê o John? John, John. O John. Cadê o John? Cadê o John? Ah, o John, anta, deve ter ficado pra trás. John, volta aqui. Meu Deus do céu. Deve ter ficado... Peraí, eu vou ligar pra ele. Vou ligar pra ele. Ah, eu tô sem rede, droga. Nossa, John, gente, ele não tá aqui, não. Meu Deus do céu, co... Meu Deus do céu, co... Cadê o... Que um grande? Que isso, velho? Por que tem essas cruzinhas aqui? O que tá acontecendo? Não, deixa o John. O John tá com gracinha. Ele deve estar tentando pegar peça na gente. Ah, eu não vou perder tempo com isso, não, John. John, tamo indo. Se ficar aí perdendo tempo, o problema é seu. Ah, eu não vou ficar aqui, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero um negócio sério, entendeu? Agora, não adianta você ficar com gracinha aí, tentando me assustar, que não vai me assustar, que não me assusta com qualquer coisa. Eita, que queixo. Eita, um parquinho. Aquela caveira, tipo caveira não, cabeça de bicho de novo, velho. Tem um parquinho... Aí, Pedro, vai na gangorra, Pedro. Vai, não estou... Eu não consigo descer, Pedro. Você é muito gordo. Eu odeio. Ai, vocês querem brincar de gangorra no meio do negócio, né? Ele tá me chamando. Aham, como assim? Ele tá me chamando. Tá maluco da cabeça, meu Deus do céu. Deve ser o John que tá chamando... Ô, Luke, para de graça. Ô, Luke, volta aqui, amigo. A namoradinha tá te chamando. Eu acho que o John tá lá, hein? O John tá... Ele tá me chamando. O Luke tá indo embora, mano. O Lu... Oxi. Ah, ele tá de graça também. Gente, deixa ele, deixa ele... Ó, eu tô falando pra vocês. Ele deve estar pregando peça. O John e o Luke sempre é assim, gente. Gosta de fazer... Ah, pelo amor de Deus. Eu não quero saber, não. Não quero saber, não. Ó, vamos continuar andando nessa direção aqui, porque, assim, o Luke quer ir pra lá, o John quer ir pra lá. Daqui a pouco eles vão tentar... Ó, fica esperto, que eles vão tentar aparecer pra dar susto na gente. Eu tenho certeza. Ó, eu tô escutando barulho dele pra lá, gente. Eu acho que ele tá por aqui. Eu acho que ele... Ó, fica esperto, que ele vai tentar assustar a gente, tá? Então, se fica muito esperto, porque em algum momento eles aparecem aqui, velho. Eu ainda acho que é o Luke só tendo uns peidinhos. Ele vai estar peidinho lá. O que é isso, gente? O que é que é que é? Peraí, peraí. O Stan? O que é que é que é que é? Vai lá, Stan! Cai lá! Vai, Stanzinho, mergulha lá! Vai embora. Eu tenho cara do quê? De peixe, é? O Pedro quer peixe aqui. Ó, 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 deixa eu falar pra você. Eu depois te pago o McDonald's. Te pago o McDonald's? Vai, eu quero! Vai! Eu sabia que ele ia! Olha, ele até mergulhou na água pra tentar pegar o negócio. O que é? Tem um osso aqui, cara! Tem um osso aqui, Cole. Osso? E tem esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, não sei o que. O que é isso? Só tinha isso? E tinha um livro. Tá, me dá esse livro. Deixa eu ver que tá lido. Ah, não sei. Não, Cole, toma aí. Burro, burro, burro. Não sabe o detalhe. Tá, deixa eu ver o que tem na bexiga desse livro. Ô, ô, Luke, John, dá pra vocês aparecerem logo? Aí eu tô ficando estressado com ele, gente. Tô ficando muito bravo. É sério, que eles vão ficar gracinha. A gente vai te perder. Tá, vamos lá. Ritual de invocação do Slenderman. Que isso, velho? Ué? Fazer um caldeirão com água. Ô, Conta, parece que vai cair nessa, né? Jogar um osso e uma redstone dentro do caldeirão. Todos devem falar juntos Slenderman duas vezes. Olha, só pra prevenir. Vamos fazer isso, então. Ó, como eu não tenho caldeirão, dá pra gente tentar fazer um caldeirão aqui com terra. Então, vamos tentar pegar terra. A gente pega terra e faz um caldeirão com terra. Não, não, peraí. Procurar o Slenderman não é de uma coisa, agora fazer invocação é outra. Não, tipo... Gente, arruma mais uma terra aí. Ah, arrumei outra aqui. Beleza, ó. Já que não tem como fazer o caldeirão, a gente faz assim. Então, a gente tem que pegar água. Vai, Pedro. Pega o balde aí. Vocês devem ter alguma coisa pra pegar água aí dentro, né? Então, vocês têm que pegar e colocar aqui dentro. Oi? Invocação. Eu não gosto de invocação do mal. Ah, mas, Pedro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, vocês estavam falando aí que vocês não sabem se ele existe. Pra gente saber se ele existe de verdade, a gente precisa testar. Então, tem que fazer o ritual de invocação. Tá falando que aqui invoca... Eu não sei se é verdade. Eu acho que é alguém que tá fazendo gracinha. Tá aí. Pegou água, Pedro? Ai, meu Deus do céu. Lá vem essa água. Então, vamos lá. Falaram que tem que jogar... Deixa eu pôr aqui minha tochinha aqui do lado pra iluminar. Falaram assim que tem que jogar o osso aqui dentro. Então, vamos jogar o osso. Falaram assim também que a gente tem que jogar aqui a redstone. Joguei a redstone aqui dentro. Beleza. Agora... E tomar um banho. O Pedro pegou as coisas que tá aí dentro. Joga tudo de volta. Tá, toma aqui, ó. Banho, realmente, você precisa. Mas tudo bem. Ó, aqui tá falando que a gente precisa falar Slenderman duas vezes juntos. Então, quando eu falar já, a gente fala Slenderman duas vezes, tá bom? Beleza. Então, vai. É um, é dois, é três e já. Slenderman e Slenderman. Slenderman. Beleza. E aí? E agora? Não tem nada. E agora? E agora? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Velho, eu acho que eu vi alguma coisa ali. Velho, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Ele tá ali ainda, velho. Meu Deus. Esconde aqui atrás. Eu vi alguma coisa ali, mano. Eu vi alguma coisa ali. Eu tenho uma faca do exército. Ele não sabe que é de pão, não. Gente, ô, Pedro. Não sei se você sabe. Slenderman é um ser sobrenatural, entendeu? Você viu o tamanho dele? Você viu? Eu só quero saber se você viu o tamanho dele. Ah, ele é o tamanho do Luke, né? Não vamos ver se ele é sobrenatural mesmo. Velho, será que existe mesmo? Mano, será que? Não, eu tô achando que é coisa do Luke e do John. Subiu, velho. É ele fazendo graça. O Luke não veio pra essa direção? É verdade, verdade. Ah, ele que tá com graça, velho. Ah, eu tô falando pra vocês. É por isso que eu não gosto de fazer as coisas com eles, velho. Eles ficam enganando a gente, mano. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Parece que tá amanhecendo. Vamos por aqui, vamos por aqui. A gente vai encontrar... Ai, cai na água. Meu Deus do céu. Vamos encontrar eles aqui. Agora a gente encontra, entendeu? Porque não, não é possível um negócio desse. Não é possível. Tá. Luke, John... Johnzinho, amigo... Ah, velho, ele tá ali atrás de novo, a Slenderman ali. Ah, ele tá vindo, velho. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ah, pelo amor de Deus. Corre, vem, gente. Vem, gente. Corre, corre. Pra cá, pelo amor de... Ai, eu caí. Eu caí, velho. Pera, 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 pera. Ai, meu Deus do céu. Corre, pera. Aí, tem sangue aqui, velho. Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu. Pedro! Stan! Cadê eles? Ué? Meu Deus do céu! Que que é isso? Ele tava aqui. Ele tava aqui, velho. Pelo amor de Deus. Se fosse, se fosse, vão ser escolhada. Pelo amor de Deus. Aparece aí, gente. Para de graça. Tô falando sério, meu. Tô falando sério. Não fica de graça, não. Ah, velho. Meu Deus do céu. E agora, o que que eu vou fazer? Não. Depois desse dia... Nunca mais os jovens curiosos foram encontrados. E até hoje são considerados desaparecidos. Existe uma entidade do mal que vive dentro de um poço profundo. Dizem que quem assiste o filme amaldiçoado a invoca e é perturbado até cometer alguma atrocidade. Vini é o garoto curioso. Johnny é o mais brincalhão. Estranho. Só sabe comer. E Cole é quem mora na mansão. A responsável por aterrorizar a mansão é ela, a garota maligna do poço, Samara. Meu Deus, lá fora à noite é a coisa mais sombria que eu já vi na minha vida. Eu não quero ir lá fora, não. E Cole, vamos logo assistir o filme que demora, velho. O Cole só enrola, né? Ah, ah. Oi, Stan, sai da minha cama. Vaza. Vai embora. O Cole só enrola, gente. Pelo amor de Deus. Ah, tá, tá, tá. Eu vou assistir o filme. Vamos, vamos, vamos assistir o filme então, meu Deus do céu. O Cole, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde você achou esse filme? Eu quero saber. Ah, eu vou falar pra vocês. Não foi nem filme. Não foi nem locadora, não foi nada. É tipo assim, eu encontrei lá na mansão. Sabe a mansão, tipo, aquela ali, ó, que fica lá em cima e tudo tal? Ah, fé maria. O Cole, mas aquela mansão mora alguém lá? Morava. Tipo, eu fiquei sabendo que aconteceu um acidente com a menina. E daí eu não sei o que foi. Parece que a menina caiu dentro do poço. Negócio assim, gente. Um negócio muito estranho. Por que você não mora lá sendo que é bem maior? Você podia ficar bem de boa lá na mansãozona? Não, tá louco? Cai fora, a menina morreu, o negócio lá. Olha, eu sei que todo mundo fala, pelo menos minha mãe, disse assim, que ela não quer morar naquela casa, gente. Porque ela fala que é mal assombrada, mas sei lá, eu não acredito nas coisas, não. Eu tenho um pouquinho... Mas o filme que você achou lá, tipo... É de quê? Você sabe? Eu não sei, mas parece que é de terror, entendeu? É isso que eu quero saber. Ah, não, eu quero assistir, não. Não, não, pera, gente. Ô, Stan, ô, Stan. Não, pera, pera. Vamos comer. Ah, comida, uhul. Tira esse canhão daqui. Ô, Stan, só peço comer. Ô, Stan, você não engorda de ruim que é. E é mago pra caramba. Mago pra caramba. Gente, gente, tá muito estranho isso aqui. Tá muito bom. Gente, tá muito estranho isso aqui. Co, primeiro, você não tava dizendo que lá era assombrado e como é que você foi lá pegar esse CD e cadê seus pós? Eu não tô gostando disso não, tá bom? Isso aí eu peguei. Vamos começar o filme. Para com isso. Tira essa merda daqui. Vai, 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 vai. Eu vou pôr o filme. Olha o que eu trouxe, olha o que eu trouxe, olha o que eu trouxe, gente. Olha, olha, olha. Olha o óculos 3D. 3D, mas eu acho que não é 3D o filme. Ô, Vini, dá licença. Olha o que eu trouxe, gente. Bala pra gente comer. Ah, não tem espaço. O filme é pipoca, não. Não tem pipoca, gente. Vocês acham que eu sou rico assim? Rico é quem morava nesse caso. Ah, mas tem docinho aqui do lado. Vou comer docinho. Ô, quem trouxe que eu, viu? Obrigado, Gil. Calma aí, calma aí. Tem que... Pera, eu vou quebrar aqui, viu? Só um pouquinho rapidão. O que você tá fazendo? Você tá tirando o tapete? Não, eu quero ver... Vlog? Pera, calma. Eu quero participar também do vlog aqui, gente. Então, dá pra você dar licença? Porque você tá, tipo, com a mão na minha frente. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Mas tá, ó. Vou dar o play no filme agora. E vamos ver o que tem de bom nesse filme. Gente, eu não gostei muito desse filme, não. Eu também não. E eu vou embora, tchau. Eu achei meio pesado, sabe? Sei lá. Eu acho que esse filme é daqui mesmo. Se filtrai uma parte do filme... Não acredito. O Stan dormiu. Como é que ele pode dormir com um filme desse, velho? Foi por causa do óculos. Ficou tudo escuro pra ele. Ah, por isso, gente. Pera aí, calma aí. Eu sei onde eu ia acordar. Tocou é feio. Cedora frita! Não, tem que pegar o doce e colocar na frente dele, quer ver? Quem peidou? Quem foi? Eu senti. Que horror, meu Deus do céu, gente. Col, Col, vê aqui, Col. Col, vê aqui. Gravou a reação do Stan dormindo aqui. Vou passar no cara do YouTube. Ele pegou a câmera, já era. Não tem mais como. A câmera é minha. Eu vou postar, viu? Eu quero saber quem foi que fez essa baderna aqui. Derrubaram o cenoura no chão. A minha mãe vai querer me matar. Foi ninguém, não. Foi o John. Foi o John, eu tenho certeza. Olha aqui, deixaram até a faca aqui. Minha mãe vai brincar comigo, gente. Mas, ó. Deixa eu falar pra vocês. Eu quero ver se isso é verdade. Eu fiquei imaginando... Quero comer. Não, Col. Não tem brilhante. Eu tô com fome. Gente, eu tô falando sério. Vocês vão lá comigo? Tipo, eu queria ver se realmente é verdade essa história. Porque eu vi no vídeo e eu acho que eu já vi aquele poço aqui, entendeu? Você quer ir num poço? Não, não, não. Você quer ir num poço. Aquele poço do filme. Filme não, né? Que eu não quero chamar aquilo de filme. Aquilo ali é uma malprodução, né? É verdade, é verdade. Eu não quero ir em poço também, não. Col, imagina se tem alguma coisa lá. Tem nada não, gente. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, todo mundo no poço. Eu quero ver se é verdade. Porque tá falando que a menina tá dentro do poço e diz que a menina sai dentro do poço. Você acha que a menina sai dentro do poço? Sai nada. Col, você acha uma boa ideia? Ah, é tudo conversa afiada. Eu também acho. Tá, só ver aqui. Você acha uma boa ideia? Seus pais não estão em casa, a gente tá saindo e... Eles não acham ruim. Eles só não querem que eu fique dentro da mansão, entendeu? Mas, ó... Mas promete uma coisa, Col. Não, não vou prometer nada não. O que você quer dizer? Não, não. Se eu morrer, você fala que eu amo meus pais pra eles. Mas é... Mas é dramático. Cadê a Stan? Eu tô chegando. Pera aí, gente. Pera aí. É o mais atrasado. Eu não entendo. Você reparou? A gente tá dentro da mansão. Eu vou sair daqui. Gente, essa aqui é a mansão, velho. Ela tá vazia. Tipo, tiraram todos os móveis daqui porque aconteceu toda aquela... Sai daí, Vini! Volta pra cá. Ô, gente, isso aqui é mal assombrado. Ai, eu não tô gostando disso. Ai, eu sou muito curioso, Col. Você sabe que eu sou muito curioso, entendeu? Pera aí, gente. Pera aí, filha. Espera um pouquinho. Espera aí. Deixa eu twittar aqui no Twitter. Vou postar a foto da mansão. Pera aí. Faz sabor, né, Estão? Ah, vai aqui. Peguei pra mim o notebook, muito bom. Pronto. Ó, devolve o meu notebook, seu planta. Vamos embora, gente. Vamos logo lá. Ó, gente. Tipo assim, o meu celular está sem torre. Então, pra quem que a gente vai ligar caso aconteça alguma coisa? Pera aí, pera aí. Como assim seu celular tá sem torre? Ele é nova geração? Tem torre, isso? Tá sem sinal. Você entendeu. Ah, é muito brega ele falando torre, credo. É normal, gente. A gente fala torre. Não, eu falo que é possível. É porque o John mora lá, você sabe, no Acre, né? Ele mora no Acre, é isso. Que horror, meu Deus do céu. Mas tá. Gente, olha aquela casa. Moço, eu não sabia dessa casa, não. Também não. Ah, é engraçado, né? Ele mora aqui, não sabe. Eu passei por aqui e vi aquela casa horrível. Eu não tô gostando disso, não. Eu vou pra lá, vou pra lá ver o que é aquilo. Vini, sai daí! O Vini entrou no truco. Ó, Vini, tem jacaré na água. Esse é o lago do jacaré. Não, sai, corre, 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 corre. Cuidado com o jacaré, gente. Corre, o jacaré é vindo. Tem jacaré na água. Corre, o jacaré é afogado. Não, não, jacaré não. É o Vini. Calma, relaxa. Ah, bom. Então, gente, deixa eu falar pra vocês, ó. Se eu não me engano, é mais ou menos pra cá o poço. Então, a gente vai ter que passar no meio dessas árvores. Vem pra cá, me segue. Peraí, eu acho que eu conheço por aqui. Deixa eu dar uma... Não, relaxa. É meia-noite ainda. Deve ser uma meia-noite. Ah, não tem um susto. Eu não assustei. Ah, boa. Ai, meu Deus. Eu acho que encontrei um pulso. Ah, não. Coenco, senhor. O que que tem dentro dele? Sai daí, Vini. Pelo amor de Deus. O que você está fazendo? John, para com essas brincadeiras que ele vai acabar caindo. Nossa, o John quase me empurrou para o negócio. Ah! Vini! 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 O que aconteceu? Não, não foi eu, Coen. Foi sem querer, velho. Ele está de graça. Mano, você fez graça e ele escorregou. O que que você fez, John? Meu Deus. Não fiz nada. Ele escorregou sozinho, velho. Peraí, eu vi alguma coisa ali. O que é aquilo? Ai, meu Deus. Você é a menina do filme. Vem, 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 vem. Ai, meu amor de Deus. O que que é isso? Mano. É a menina do filme. Ela está na Samara. Vem, corre. Corre pela voz. Vamos, vamos. Me espera. Espera, me espera. Mano, cadê? 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 Peraí, gente. Eu estou chegando. Peraí que eu estou chegando. Cadê o Coen? Peraí, eu estou chegando. Ai, meu Deus do céu. Gente, era a tal da Samara. Vocês viram o que eu vi? Vocês viram? Era ela. Ela está vindo ainda. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Que isso, velho. Meu Deus, meu Deus. Ela está vindo ainda. Ela parou. Nossa, velho, que sinistro. Será que é o Vini fazendo a gracinha? Cabanileiro é barato, amor. Vini, para de graça, Vini. Amigo. Ela está com a pele... Não, gente, vamos embora, vamos embora. Meu Deus, ó. Você não quer dizer que é o Vini Coen e o nosso amigo Coen? Não, eu preciso ligar para alguém. Eu vou ligar para minha mãe. Eu preciso que pegue a torre. O John fala que... Eu sou o paleta. Eu sou a paleta da sua casa, Coen. Não tem como. Vem para cá. Passa por cima das árvores. Corta caminho mesmo. Vem para cá. Gente, eu preciso tentar falar com a minha mãe. Eu não sei o que aconteceu com o Vini. O Vini caiu e ele desapareceu. Eu acho que é o melhor ligar para a polícia, hein, Coen. Não me deixe aqui fora não, meu irmão. Coen, eu vou lá e sempre, mas sei lá, vou ver se minha mãe atende. Não sei, eu vou pedir ajuda. Vou ligar para a mãe do Vini, tá bom? O que é isso? O que aconteceu? E sozinho, cadê tu? Eu? Eu estou aqui, ué. Cadê o John? Ué? Para onde? Ele foi lá para cima e não voltou. Ele foi lá para cima? Ele foi. John, para de graça, meu. Pelo amor de Deus. Espera aí, espera aí. Eu vou tentar ligar para a minha mãe primeiro. Espera, espera. Não dá para ligar essa porcaria. Não está funcionando. Deixa eu tentar ligar. O meu está sem torre também. Mas que porcaria, velho. O que acontece? Nossa, o iPhone não serve para nada. Taquei mesmo. E o está agora? Ah, dá licença, não funciona direito o negócio? Deus, que me livre. Ô, John, desce logo. Ele está fazendo gracinha, né, Stan? Não, ele gritou. Se eu fosse, você ia dar uma olhada. Eu vou ficar aqui de guarda. Ele gritou sério? Sério. Vai lá ver. Toma seu celular, meu Deus do céu. Agora eu fiquei chato. Chato. John. O que é isso, velho? Meu Deus do céu, tem sangue no chão. John, cadê o John? Ô, Stan, o John não está aqui, não. Alguma coisa aconteceu com o John. Meu Deus do céu, cadê o John, velho? Stan, pelo amor de Deus, mano. O John desapare... Stan? Stan, você está bem? Nossa, as coisas dele estão tudo aqui, velho. Stan. Meu Deus. Acorda. Meu Deus do céu, o que aconteceu com o Stan? Eu estou sozinho nessa bagaça, velho. O que é isso? O que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Meu Deus, eu não consigo ligar para ninguém. Deixa eu pegar o celular dele. Cadê o celular dele que estava aqui? Está sem torre, essa bosta. Eu não consigo fazer ligação. Eu não sei o que eu faço. Ah, meu Deus do céu, eu não sei o que eu posso fazer. Não. Um grupo de amigos youtubers resolvem se mudar para uma mansão onde ocorreram vários assassinatos há alguns anos atrás. Dizem que a casa é amaldiçoada e o que há lá dentro não permite que haja vida lá. A mansão assombrada de Amityville. Olha, eu estou tentando ligar para o negócio aqui, mas não está dando sinal, velho. Eu não sei o que acontece. E a bosta do cabelo quebrou e agora ferrou toda a nossa mudança. E esses meninos ficam gravando o vídeo o dia inteiro. Olha, Jonah, para lá. Para trás. Para trás. Um, dois, três, gravando. Bom, gente, chegamos na nossa nova casa. Olha isso. Vem cá, vem cá. Oi, gente. Oi, eu sou o Cole do Poderão. Estragou o vídeo. Vai, John, de novo. Não, gente, eu preciso falar sério com vocês. Depois vocês gravam. Tem uma coisa muito séria acontecendo. O caminhão pifou, tá ligado? E como é que a gente vai buscar o resto da mudança? Agora a gente vai ter que começar a decidir quais serão nossos quartos e pá. Ô, Johnny, você nem sabe mexer nessas coisas, Johnny. Você tem 17 anos. É, eu fiz no Diagonal. Eu acho que está estragado mesmo. Ah, sai daí, Alex. Nem dirigi você sabe. Eu tenho um martelo. Eu tenho um martelo. Eu vou consertar. Você vai fazer o quê? Cadê o Kiki? O Kiki está lá dentro já? Acho que sim. Acho que está... Ah, gente, o Kiki... Quarto ele vai pegar? Ah, ele vai pegar o melhor quarto. Ah, a gente tem que ver. Olha, daqui a pouco anoitece, velho. Escuta, a gente tem que ir lá para dentro para ver. Deixa eu ver o que ele está fazendo ali dentro. Espera aí, deixa eu ver o que ele está fazendo ali dentro. Olha, 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 olha. Vai, assim, se eu não está bom. Ele está gravando também. Vamos ver, ele está gravando, não. Vamos ver, ele está gravando. Vamos botar no vídeo dele. Vamos botar no vídeo dele. Vai, X. Cole, olha aqui, Cole. Oi, o que foi? É, a gente vai levar as coisas para dentro. Vai que chove. Olha os nossos computadores. Não, quero molhar meu computador não. Custou muito caro. É verdade, fica tranquilo. Vem cá, vem cá, todo mundo. Vamos molhar de fininho aqui para ver o que ele está fazendo. Espera aí, espera aí, espera aí. Vai, silêncio, vai, silêncio, vai, silêncio. Olha, cantonou. Cheiro de mofo. Vai, vamos ver ele, gente. Vamos ver. Vai, 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 ele está gravando. Ah, e aí, Cole. Cole, tira uma foto para mim. Ah, eu vou ter errado. Mas eu terminei, mas eu terminei. Espera, espera, espera. Olha, olha. Ih, eu vou aparecer também. Espera aí, eu também quero ir. Eu também quero ir. Oh, 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 oh. Gente, eu vou ter que sair na foto também. Espera aí, espera aí, eu vou colocar o tomate. Deixa eu colocar o tomate. Deixa eu colocar aqui, vai. Coloca aí, vai. Ah, meu Deus, vai destragar a minha foto. Vou configurar aqui a câmera. Não, vai, 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 vai. 10 segundos rápido, rápido. Não, vai, vai, vai. Diga o X! 4, 3, 2, 1, X! Muito bom! Gente, olha só. Eu estou muito feliz, gente, que a gente agora vai morar nessa casa. Somos youtubers, entendeu? E a gente já formou aqui nossa mansão youtuber em Amityville. Eu só não sei porquê, mano. Eu estou achando que o aluguel dessa casa está muito barato, tá ligado? Então, alguma coisa, a gente precisa ver que deve ter de errado aqui. A gente precisa levar uma olhada na casa, ver se não tem infiltração, ver se não tem essas paradas, porque alguma coisa está muito errada aqui, entendeu? Deve ser que é muito longe, Colo. Não, nem é por causa disso. Colo, deve ser porque, sei lá, a casa é velha, deve ter alugado ela por muito tempo. Eu acho. Eles abaixaram o preço. Gente, eu acho que é por causa dessa floresta aqui, mano. Gente, dá mó medo. Faz sentido, faz sentido. Gente, dá pra gente introduzir muito conteúdo aqui, velho. É verdade, é verdade. Colo, eu já até trouxe meu chapéu aqui, ó, de aventureiro aqui. Ih, horrível. O que é isso? Que susto! Pensei que alguma coisa ia explodir, mano. Que susto! Meu Deus! Meu Deus! Tá, ó, vamos lá então, gente. Eu vou começar a gravar meu vlog aqui, tá ligado? E vamos lá, eu quero que vocês apareçam bem no meu vlog, porque eu quero mostrar pra todo mundo de casa como é a nossa vida de youtuber aqui, tá bom? Então vou gravar lá já. Colo, você tem que eu gravo pra você, não? Eu vou pegar aqui, ó. Não, pode deixar que eu gravo. Um, dois, três, e gravando! Aê, gente! Olha só! Estamos aqui começando o primeiro vlog do canal, tá ligado? E estamos aqui com os nossos amigos, né? Gente, começou a chover de nada ali. Mas enfim, olha só! É... Estamos aqui na nossa nova casa e eu gostaria de saber o que é que vocês estão achando da nossa casa aqui. Ela é bem grande, por sinal, hein, Coco? É bem gigantona. Agora a gente tem que mostrar a casa inteira pra galera, né? Vem cá, gente, segue eu. Vamos ajudar, ó. Essa aqui é a nossa sala, né, gente? A gente vai colocar os móveis tudo direitinho ainda. Tem morcego ali, vou dar zoom, ó. Tem morcego, mas dá pra tirar. Dá pra colocar uma televisão aqui, ó. Uma televisão gigante aqui. Isso, isso. A gente pode pôr uma TV muito topzica do baile ali, tá? Vem cá, gente. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Tem um banheiro muito bonito. Tem um desentupidor aqui pra quando o Johnny cagar com o Johnny em top tudo. Não, eu não faço isso. Para com o Cota. Você corta nada. Eu vou mostrar pra todo mundo lembra que você caga em top banheiro. Pedido! Vem pra cá, todo mundo, ó. Essa aqui é a nossa cozinha. Gente, quem foi que colocou bebida aqui? Quem é que tá bebendo? É… É o Johnny, o Johnny, o Johnny, o Johnny. Olha, eu sei que o Johnny vai pra festa do ralacoxa. Tem também o Kiki que adora uma festinha com as meninas. Para, Cole! Nossa, mentira, Cole. Só de vez em quando. Agora o Gu… O Gu se faz santinho só, porque ele… Ô, Gu, dessa vez aqui não tem vizinha. Aqui não tem vizinha tão perto, entendeu? Então não vai ter mais vizinha. Fica quieto, tá? Cole, vem cá. Tá, agora indo pra uma parte mais misteriosa do vídeo, me segue. Digo. Primeiro, por que aqui tem uma estátua de um cara de armadura? E outra coisa, vem aqui. Porque a casa é velha, eu acho. E por que tem uma Anabelle aqui em cima? Ah, que bonito! Isso aí deve ser você que tá querendo trollar aí. Se toca, né, gente? Não, não sou eu. A gente passou aqui agora e a gente… Não, não, não. Não começa com graça, não, gente. Ó, essa estátua, ela veio junto com a casa. Deixa aí, é top, mano. É um cavaleiro, é muito zica do baile. Ó, vou mostrar a parte de cima, vamos lá mostrar pra todo mundo, eu quero mostrar. Nossa, agora os quartos, vai. Aí, acendi o abajur e pá, vamos lá. Ó, pelo que eu vi, gente, essas duas portas, elas estão trancadas. Eu vou precisar falar com o dono, né, com o proprietário, pra gente ver porque tá tudo trancado. Ela não abre. Só esse daqui. Só que esse daqui pode ser usado como um quarto, tá? Quem quiser ficar aqui nesse quarto… Oh, eu tenho uma garagem lá fora. O lugarzinho da porta da porta. Não, esse com certeza vai ser o meu. Ó, aqui tem o lugar certinho pra eu colocar o meu computador, aqui é a televisão. O que é isso? O Gu, o que você tá fazendo? É pra beber café uma hora dessa? Tô tomando chá, dá licença. Nossa, todo fresco. O Gu toma chá, o Gu é muito estranho. Tá, tem esse quarto… Peraí, vamos naquele ali, que esse aqui tá aberto já, ó. Nossa, um quarto rosinha. Minha… Eu não quero esse quarto, não. Co, esse quarto é seu. Co, perfeito pra você, Co. Eu acho que ele é o maior da casa, ele é o maior da casa. É seu, Co, é seu. Pode ficar, Co. Não, eu falei que eu ia ficar com o maior quarto da casa, mas eu não quero ficar com esse. Ah… Ah, que belo, meu quarto é outro. Co, olha pra mim, Co, olha pra mim. Combinou tanto com você, amigo. Fica aqui que é legal. Ah, eu também acho. Peraí que eu vou cortar, peraí que eu vou cortar. Não, gente, tô falando sério. Eu não vou ficar nessa bosta desse quarto, não. Real. Não, Co, você tem que ficar aqui, mano. Foi com medo que a gente fez quando a gente se mudou, mano. Eu não queria ficar no quarto maior. Esse é o maior da casa. Também acho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos deixar ele aí. Não, isso que acontece atrás das câmeras, né. Você viu que ele parou a gravação pra xingar a gente. Eu não xinguei você, eu só tô falando é porque vocês querem me colocar num quarto velho fedido a mofo. Olha o fedor desse quarto. Não, eu queria assim esse, Co, mas é porque… Quem quer gravar bastante vlog? Por quê? O que é isso? É a mochila do Gu. A mochila do Gu parece que alguma coisa vai explodir, eu fico com medo. Parece que tem um barulho de Creeper, né. Eu já me assusto porque penso que vai explodir Creeper aqui. Tá. Parece até quando o Johnny vai fazer cocô aqui em Lívia. Que? Não. É uma explosão dentro do banheiro. Peraí que eu vou gravar de novo, vamos gravar mais, tá. Enfim, gente, foi escolhido. Eu vou ter que ficar a bosta desse quarto, faz parte, tá. E tem um… o que que é isso? Um banheiro. Ah, não é não. Gente… Tem uns brinquedos antigos aqui, credo. Que isso? Ah, a gente não gosta do Neco, tá. Não me deixe aqui, não me deixe aqui, não. Perfeito pra você, Neco, dá licença. Mas dá pra gravar os vídeos de terror aqui, mano. É, vai ser da hora. O problema é que eu vi que tem um porão… porão não, tem um sótão aqui, tá ligado? Só que a gente não tem acesso ao sótão. Eu acho que é aqui, só que tá trancada a porta. Vamos entrar nesse quarto aqui pra ver o que que tem aqui, ó. Esse aqui vai ser de quem? Meu, meu, meu. Vai ser meu. Não, a gente vai ter que fazer um vídeo da roleta, decidindo de quem vai ser esse quarto. O que que você acha? Nossa, boa ideia. Pode ser, dá pra gente tentar fazer. Dá pra tirar título. Ó, vamos fazer o seguinte. Galera, ó, vocês aí de casa. É o seguinte. Esse quarto aqui vai ter que ser do Johnny e de mais uma pessoa, tá ligado? Não, Gu, aqui não dá. Meu Johnny… Olha o aperto que isso aqui tá. Não, não, não. Não, você não pode ficar num quarto sozinho, entendeu? Então, ó… Ah, eu e o Alex aí, então. Esse aqui, então. Esse aqui vai ficar pro Gu e pro Kiki. Vocês vão ter que colocar a cama, as coisas todas aqui. Isso. O problema é que eu vou ter que tirar todos os móveis do outro quarto pra eu colocar o meu, porque é tudo rosa lá, eu não gosto, a cor rosa é chata. Ah, vai dar trabalho, né, Gu? Não vai dar pra você gravar seus vídeos. É, então. Vai. Ó, gente, vamos fazer o seguinte, então. Ó, vou parar de gravar aqui. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Eu vou cortar aqui agora o vídeo, porque é muito importante, tá? Eu vou dar aquele corte, zica do baile, assim, porque a gente vai precisar colocar nossas coisas dentro da casa, porque daqui a pouco anoitece e as nossas coisas vai ficar pra fora, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou cortar aqui. Ai, gente, cortei. Mano, vamos começar a pegar nossas coisas, velho. Você viu que naquela hora choveu? Tô com medo de ter queimado alguma coisa lá fora. Qual? 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 Não, não, não. Que gravou o quê? Vamos guardar nossas coisas pra dentro de casa primeiro. Ó, tá tudo. Tem cadeira aqui fora, tem mesa, tem tudo, ó, mano. A mudança nem foi feita ainda. O caminhão quebrou. A gente vai precisar ver alguma forma de chamar alguma coisa. Só que eu tô sem torre, eu tô sem rede, entendeu? Eu não consigo ligar pra nada. Vamos pegar aqui nossas coisas. Ah, meu monitor. Com cuidado, com cuidado. É meu, esse é o meu. Ah, é seu sim. Não vem com graça, não. Vai. Vamos guardar nossas coisas enquanto não anoitece. Vou levar ela pra cima já. Ah, era só o que me faltava. A bosta do PC pifou. Desligou sozinho agora. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar os meninos. Eu vou dar um giro. Porra, o que é isso? Não é possível que esses meninos não estão trazendo menina pra cá. Eu tô escutando voz de menina. Ué. Nossa, que estranho. Ai, credo. Que estranho, velho. Meu Deus do céu. Gu, o que é que vocês estão aí? Salve, galerinha. Beleza. Oh, oh, o que é que tem uma boneca aqui, mano? Vocês colocaram a boneca aqui. O que é isso? O que é isso, Gu? Não tô entendendo. O que é que você tá fazendo aí? Meu, eu tô gravando meu vídeo aqui, ó. No meu canal. Ah, você tá gravando o vídeo essas horas? Mano, deixa eu falar pra vocês. Eu escutei uma voz de menina, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo... É, eu escutei uma voz de menina lá dentro do meu quarto. Muito estranho. Nossa, eu não escutei, porque eu tô com headset na cabeça, nem... É, você nunca tira o headset e fala isso. É que eu gosto de ficar usando música, né? Você e o Gu, é os dois que vivem com headset na cabeça. Já pararam pra pensar isso? Fala. Ah, eu gosto de escutar música. É porque eu não gosto de escutar música, ué. Ah, tá. Nossa, mas esse quarto de vocês com regaço, viu? Pelo amor de Deus. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Colocou sofá. Você tá gravando vídeo usando isso aí, coisando... Mano, eu não sei o que tá acontecendo, gente. Eu sei lá, eu... Eu simplesmente tava aqui na frente, dentro do meu quarto, e do nada, eu escutei um barulho de menina conversando, alguma coisa do tipo, eu sei lá. Eu escutei barulho de passos só, mas eu acho que era os meninos. Sim, sim, eu escutei... O que que é isso? O que que é isso? A porta fechou sozinha. Vocês escutaram? A porta fechou sozinha. Vamos ver o que que é. Olha o teu barraco. Pera, pera, pera. Deve ser o Johnny ou o Alex. Ah, que susto essa bolsa. Ai meu Deus, vai cheirar alguma coisa. Desculpa, gente. Mano. Johnny! Deve ser o Johnny ou o Alex. Dá pra vocês parar de graça, vocês dois? Vocês não estão aqui. Tá, não tem nada aqui. Deve ter sido o vento. Mas tipo, como vai ser o vento se a janela tá fechada? É. É. Ai gente, tá um cheiro de podre aqui, credo. Nossa. Tá mesmo. É esse aqui que peidou aí, tá acabando. Mentira, é o Gu. O que que você tá fazendo aí, Gu? Ó, vamos chamar o Alex e o Johnny. Vai Alex, calma, vai quebrar Alex aí. Vai, 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 vai. Sai do Fortnite. Mano, a gente tá gravando. Ah, vocês não falaram nada pra mim, mano. Como é que eu ia adivinhar? Mano, a porta tava fechada, velho. Se a gente não tivesse gravando, não era... Privacidade, ok? Obrigado. A gente tava acabando de gravar, a gente tava... Não, 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 não. Deixa eu falar um negócio pra vocês, o que aconteceu. Mano, eu escutei uma voz de menina. Eu tô desconfiado que alguém... Ih, trouxeram a menininha pra fazer... Foi a boneca do Quique. Foi a boneca do Quique. Ô, homem, levanta a minha cama aí. Bora, levanta. Levanta a minha cama, menina. Pode, faz nada. É, tá bom, tá bom, menino. Calma, calma. Gente, 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 vocês estão fazendo barulho pra caramba. Daqui a pouco eu vou chamar a polícia, pensando que tem alguém morrendo aqui dentro. Pelo amor de Deus. Não tem nem vizinho aqui, Cole. Tá, então não tem nenhum de vocês trouxe o menininho aqui pra dentro da casa, certo? E você, Cole? Trouxe o menininho pra casa, galera. O Cole tá falando que tô trazendo o menininho aqui pra casa. Digita um aí. Ó, vou fazer uma enquetezinha. Digita um se vocês acham... Não, o engraçado, ô Johnny. Ou se foi o Kiki, né? Porque o Kiki gosta de trazer menininha. Não, não, não. Só ele dorme sozinho no quarto. Só ele tem um quarto sozinho. Eu vou voltar pro meu quarto, porque vocês estão muito de graça com a minha cara, tá? Mano, Cole, não tem motivo você ouvir menininha. Eu não sei, gente. Eu tava escutando uns barulhos estranhos. De repente uma menina fez um barulho lá, sei lá, como se estivesse chorando ou falando alguma coisa. Eu não sei, eu acho que coisa é a minha cabeça. Ô, gente. Eu vou publicar aqui no meu Twitter, que o Cole tá louco. Você tá louco, Cole? Porque eu já tava gravando e a gente não ouviu nada. É, lógico, com o headset na cabeça. Good! Meu Deus, eu já falei que essa... Eu vou matar o Cole. Vai dormir, vamos dormir. Tchau, boa noite pra vocês. Ah, no quartinho rosinha, né Cole? Galera, olha o... Deixa eu ver. Pra quem não viu o vlog dele ainda, olha aqui. Todo rosinha. Que sick. Todo Cole. Uh! Tá bom, vai, 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 vai embora. Vai cada um pro seu quarto. Vocês se viram. Cadê Gu? Vai Gu, vai embora. Sai, 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 sai. Sai, vai embora, vai embora. Nossa! Vai, 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 vai. Vaza, 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 vaza. Vem, Gu. Deixa eu sair. Vai logo, tchau. Pelo amor de Deus, esse menino é muito chato. Ele tá aqui dentro do meu quarto. Eu acho que eu vou gravar um vlog falando pra galera aqui que o quarto tá estranho. Vamos lá. Gente, tem um negócio muito importante pra falar pra vocês. Basicamente... Eu sei lá, eu escutei um barulho estranho no quarto e estou desconfiado que os nossos amigos estão com menininhas dentro do quarto, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai resolver pro vlog de amanhã. Eu acho que o vlog ficou todo quebrado, todo cortado aí, gente. Porque teve alguns problemas e agora está chovendo insensantemente, tá? A gente já tirou todas as coisas, o caminhão ainda está quebrado. Mas amanhã eu continuo o vlog aqui pra vocês, fechou? O Johnny, o que você quer aqui? Tá gravando o vlog? Quero farmar, vai, Cole. Tô pegando tua cara, parei já o vlog e terminei. Trouxa. Ah Cole, eu tava ouvindo você de lá. Vai embora, vai embora, Johnny. Vai, 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 vai lá pro seu quarto. Some, 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 eu vou dormir. Boa noite pra vocês. Boa noite. Nossa, velho. Meu Deus do céu, esse menino é muito xerido. Mano, mas quem tá fazendo barulho, velho? É sério, eu tô estressado. Eles devem estar zoando com a minha cara, não é possível. Deixa eu acender essa luz aqui. Mano, não tô acreditando. Que bosta é essa? Gu e Kiki. Mas que bosta que vocês estão fazendo aqui? Que barulheira é essa, mano? Xiii, eu tô vendo as estrelas. Kiki? É... Cadê o Kiki? É isso que eu pergunto pra você. O Kiki dorme no mesmo quarto que vocês e eu que tenho que perguntar? Ué, ele tava aqui dormindo. Eu tava vendo as estrelas. Ah, será que ele desceu pra ir no banheiro ou alguma coisa do tipo? Certeza, Cole. Certeza que ele deve ter descido no banheiro. O que é isso que vocês colocaram aqui? Sei lá. Nossa, vocês colocam... Ele só tá dentro do quarto, sabe? Tipo, só deixa. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu vim aqui falar com o Johnny. Johnny! Então, gente, essa live vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Ele tá fazendo live. Que ótimo. Johnny, essa é hora de fazer live, meu filho. É três horas da madrugada? Você tá fazendo live? Quatrocentas pessoas assistindo. Tá bom. Essas horas, caramba, tá famosa, hein? Ô, Johnny, é você que tá fazendo barulho, mano. Caramba, velho. Não. Eu tô tentando dormir, não consigo. Vocês fazem muito barulho. Eu tava chamando... Eu tava chamando... Eu tava gritando. É por causa disso? Não, não escutei seu grito. Até porque, tipo, quando a porta tá fechada, não escuta. O problema é que eu tô escutando barulho de passo, de gente conversando, sei lá. Não sei que bosta que é. Mano, muito... Deve ter sido o Alexei que saiu daqui. Ele disse que o Kiki... Ah, vamos lá atrás deles. Eles estão lá embaixo. Deve estar fazendo alguma gracinha. Vem, vem. Vamos lá embaixo atrás deles. Nossa, olha. Hora de rir. Olha o seu estúdio. Eu não tô rindo. Ô, ô, Cole. Ele deve estar gravando o vídeo. Não chega agressivo, não. Porque senão vai pegar... Tá, tá bom, tá bom. Gu! Gu, não. Alexei! Kiki! Kiki! O Kiki disse que tá com dor de barriga. Alexei, mano! Kiki? Ué, não tô entendendo. Cole, Cole, eu já sei. Kiki, o que ele tá falando? O que eles estão fazendo? Ô, gente, vem cá. Vem cá. Ó, lembra aquela vez que a gente tava em Cal e eles falaram que ia dar um jeito de trollar a gente? Justamente nós três. Ah, verdade. Vamos reverter isso e vamos trollar eles. Como que a gente vai trollar eles? Você tá louco? Mano, não sei. Ó, eu não trouxe a câmera, mas eu tô com o celular. Tá tudo gravando aqui. Boa, boa, boa. Vamos gravando tudo. Pai, é bom que a gente dá um susto neles, né, mano? Olha, se eles não estão na cozinha, eu não sei onde eles podem estar, mano. Eu sei lá, eu tô achando muito estranho isso. Você acha uma boa ideia? O quê? Sei lá, a gente juntar e dar um susto nele. Mano, eu não quero juntar e dar susto. Eu quero... Não, a minha preocupação é que eu quero dormir. E daí agora os dois resolvem sumir. Deixa eu ver se eles estão aqui pra fora. Mano, chovendo, eles estão aí pra fora. Não é possível. Kiki? Pô, eu não vou aí, velho. Tá chovendo. Tô cheio de... Ai, grande bosta. Ai, a mochila do teu. Poxa, será que é eles ali dentro? É eles ali, pô. Vamos lá falar pra eles. Meu Deus do céu, é a menina. É um negócio muito estranho, velho. O que é aquilo? O que é aquilo? Você viu? Eu vi. Eu vi, eu vi. Será que é vizinho? Pô, vai. Você não tava lá no site que não tinha vizinhos? Mano, não tem vizinho. É questão de site. Vizinho vai estar, tipo, muito longe daqui, velho. Mano, eu não tô entendendo. Nossa, que susto. Aquela estátua, eu pensei que era alguma coisa ali, mano. Meu Deus do céu. Tá. Ai, Cole, para, mano. Eu acho que era o cavalo, gente. Tem um cavalo ali dentro, esse cavalo selvagem que fica andando por aí, ó. Ah, eu não sei não. Eu vi alguma coisa ali no... Sei lá, pra mim foi uma menina toda ensanguentada. Que susto, velho. Tá, vamos lá pra cima. Vamos procurar ele. Eles devem estar pregando alguma peça na gente. Real, mano. Só pode. Porque... Eles não iam sair nessa chuva. Ah, brincadeira sem graça, velho. Oh, eles não estão... Eles não estão aqui, não, Cole? Vem, vem, vem. Um armarinho de bagunça. Ah, não. Também não estão aqui, não. Mano, esses moleques estão de graça. Olha, Cole, eles estavam jogando sinuca. Olha aqui, tá tudo arrumadinho. É, faz sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, gente? Mano! É o que que, velho? O que que aconteceu, Cole? Mano, esse quarto tava trancado. O que que você tá... Que que? Ele tá bem... Pera, pera, pera. Deixa eu sentir o poço dele. Gente, tá cheio de sangue. Johnny, Johnny. Johnny, vê se tem torre o celular. Liga pra alguém. Liga pra polícia. Ele não tá respirando. Não tô sentindo... Tá sem sinal, Cole. Tá sem wi-fi também. Ai, meu celular tá descarregando. Ferrou, mano. E agora? Eu decidi onde foi parar meu celular e eu perdi meu celular. Meu celular tá lá do meu lado. Velho, ferrou. O que que... O que que aconteceu com o Kiki, mano? Eu também quero saber. Calma, fica tranquilo. Calma aí. Eu não sei o que que eu faço, velho. Calma. Mano, mano. A gente precisa ligar pra alguém rápido. A gente precisa ligar pra... Meu Deus do céu. Alexei. O Alexei também sumiu, mano. Ele deve tá lá embaixo do banheiro. Você conferiu lá? Eu conferi já no banheiro. Ai, meu Deus. Alexei, mano! Como... Como, velho? Essa porta aqui também tava... Trancada. Que que é aí? Eu não sei, velho. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, mano? Tava trancada até agora, Cole, mano. Para de gritar, Johnny. Para de gritar, mano. Ó, a gente precisa dar um jeito. Aqui embaixo, Cole. Vamos... Vem cá. Vamos tentar encontrar só o Alexei. O que que você tá fazendo aí? Não tem nada. Tá aqui embaixo. Não tem nada aqui. Vamos subir, mano. Tira essa maldita bolsa. Essa maldita bolsa fazendo barulho. Mano, tá cheio de morcego aqui em cima. Que cheiro horrível de mofo. Mano, tá com cheiro de... Sei lá. Quando é mofo não, é... É coisa de morto. Coisa podre, Cole. Ai, meu Deus. Tem uma porta ali, mano. Pera aí. Ah, não. Não abre não. Não abre não, Cole. Pera aí. Pera aí. Alexei. Meu Deus do céu. Fecha a porta, tá correndo aqui. Só correndo. Só correndo, pelo amor de Deus. Mano, é aquela mesma menina que eu vi. Eu vi ela. Vem todo mundo pra cá. Vem todo mundo pra cá. Mano, Johnny, pega o celular. Pega o celular. Vem pra cá, vem pra cá. Corre todo mundo. Vem, vem, vem. Vem Johnny, vem Johnny. Fecha a porta, fecha a porta. Vem, Gu. Gu, deixa de ser bom. O que que aconteceu? Gu. Gu. O que que aconteceu com o Gu? Vem Johnny, vem Johnny, vem Johnny, vem Johnny. Eu juro. Fecha a porta. Vem, vem, vem. Mano, ele tava aqui, mano. Calma, 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 calma. Cadê ele, Gu? Mano, liga pra alguém, liga pra alguém. Liga pra alguém, fica quieto. Acabou, acabou a bateria. Desgrila, mano. Cadê meu celular, velho? Eu preciso arrumar alguma coisa aqui. Gu, não tá. Sua bolsa não. Você tá com sua bolsa. Escuta, escuta. Só não passo. Só não passo. O que que pariu é esse? Gu. Gu, é você. Alexei. Não abre, Cole. Meu Deus do céu. Não abre, não abre. O Alexei tava lá em cima com aquela menina. Ai meu Deus, a Luiz tá falhando, Johnny. Tá começando a piscar. Cole, 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 Cole. Não, não, não. Ai meu Deus, tô vendo nada. Johnny. Johnny, você tá aí ainda? Tô com medo, Cole. Eu tô com medo, tô aqui do seu lado. Mano. Você tá aí ainda? Calma, eu não tô enxergando nada. Calma, eu preciso ver. Cadê a Luiz isso daqui? Eu quero minha mãe Cole, na moral. Eu deveria ter vindo pra cá, velho. Meu Deus, atrás de você, Johnny. Ah! Ah! Mano, o que é isso? Não tô enxergando nada. Mano. Johnny, cadê você? Johnny. Johnny, você tá caído no chão, Johnny. Meu Deus. Quem tá aí? Quem tá aí? Ai meu Deus. Quem tá aí? Eu tô estutando barulho. Ferrou. O acampamento do Kansas é conhecido pelos seus desaparecimentos recorrentes. Não há ninguém que vá para lá e volte com vida. Quem estiver lá estará na lista de morte dele. O assassino acaba. Jason. Então, gente. Era pra ser aqui. Mas... Aparentemente tá fechado. Ai, Cole. Você tem certeza absoluta que é aqui? Eu tenho. Ô, Paulinho. Não é aquele mapa que a gente viu? Não é aqui mesmo? Por que será que colocar esse negócio fechou aqui pra gente não entrar? Ah, fechou errado, né? Porque, ó... Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que é passagem de carro. Mas então, gente. É só eu que tô sem sinal? Ah, eu também tô sem sinal. Puts, grila, velho. Mano, como é que a gente vai fazer pra pedir Uber, sei lá, um táxi? Mano, a gente tá muito ferrado. Vamos ter que ver se algum lugar pra lá tem sinal, entendeu? O problema é que, mano, essa rua aqui parece que não tem mais fim. Nossa, velho. Eu não sei. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar aqui. Eu paguei por isso aqui. Ixi, começou a chover. Meu Deus do céu. Eu paguei por isso aqui. E aí a gente não pode ficar pra fora. Vamos correr, vamos correr. Vamos sair da chuva. Meu Deus do céu. Vem pra cá. Vem pra cá todo mundo. Eu só precisava encontrar onde é o lugar onde a gente faz o check-in aqui, entendeu? Porque... Mãe, olha no meu cabelo. Grande coisa. Vai logo. Grande coisa. Ele fez chapinha, co. Ele fez chapinha. Pô, ele fez chapinha. Pô, você não tá vendo aqui no cabelo? Aqui, ó. Olha aqui no boné. Aqui, ó. Ele fez chapinha. Sapinha não. Chapinha. Muito bom. Ô, Johnny. Você tá com os olhos mais bonitos hoje? É, eu tô lindo. Tá gostando? Não. Só bonito. Olha, então é o seguinte. Eu tô com um pouco de medo, entendeu? Com medo do que, Johnny? Ah, co. Agora me diga. Por que tem cone de negócio de não entrar e a gente tá invadindo, entendeu? Aconteceu alguma coisa aqui. Relaxa, Johnny. Relaxa. Não aconteceu nada. Ó, ali tem um lugar pra gente fazer fogueira, só que não tem como fazer uma fogueira na chuva. A gente tá meio ferrado, entendeu? A gente tem que encontrar aqui o lugar onde a gente vai ficar. Se eu não me engano, a gente é o quarto 13, entendeu? Porque, mano, eu paguei por isso. Não é possível que esse aqui esteja fechado. Se aqui for o lugar errado, eu não sei o que a gente vai fazer. O taxista deixou a gente ali, ó, e foi embora, entendeu? Isso que vai complicar a nossa vida. Mas, tá. Vamos seguindo aqui por essa direção, ó. O problema é que eu tô me molhando todo, velho. Vamos andando, indo por debaixo das árvores. Olha lá, tá passando chuva. Boa, boa, boa. Eu não tava aguentando mais. Eu não tava aguentando mais essa chuva. É, eu também não, mas eu já tô encharcado, né? Convenhamos. Então, vamos andando por aqui pra ver se a gente encontra. Mano, tem um lago muito bonito aqui, velho. Vai dar pra gente nadar aqui, da hora. Ô, louco, vai dar pra nadar, moleque. Nossa, é verdade. Não, gente, não pula, não pula. É perigoso, velho. Eu não vou, velho. É perigoso por quê, gente? É um lago. Olha... Não, moleque! Pali, vem pra cá, Pali. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. O porra, ele não sabe nadar. Ele vai morrer afogado. Ah, meu Deus do céu. Vai, Pali, então. Tô jogando ele. Vai pra lá. Vai, Pali. Sai daqui, Pali. O Pali é burro, 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 Pali. Você é muito burro, mano. Como é que você pula no lago sem saber nadar? É... Pra aprender. Def. Def. Cole, Cole. Cole, não vai mais, Cole. Parece que esse negócio tá fechado realmente. Olha, tá vazio. Tá vazio. Não tá igual das fotos que a gente viu na internet, Cole. Aqui tinha um montão de criança brincando. Não, Paulinho, não me rouba na água. Paulinho, para. O Johnny é cagão. Ele vai ter um troço do coração e não é isso que a gente quer. Johnny, deixa você cagão, mano. Tem várias coisas aqui pra gente ver, ó. Dá pra gente... Nossa, montar a fogueira aqui, ó. Mano, a gente pode fazer uma fogueira. Ah, meu bebê deu um isqueiro. Deixa eu ver se eu consigo acender. Ai! O que você quer é um outro burro. Me dá esse isqueiro. O isqueiro da nossa mão não vai prestar. Você vai fazer caquinha. Joga o isqueiro aí pra mim. Muito obrigado. Aí, beleza. Então, tá. Gente, tá começando a aletecer. A gente precisa encontrar o nosso quarto. Deixa eu ver pra onde que a gente vai ter que ir. Ah... Pra lá não é... Ok. Vou ficar no quarto. Não tô achando sinal. Eu tô ficando preocupado. Ó, tem uma... Não, filho. Que... Você vem aqui pro meio do mato. É pra gente ficar aqui no acampamento. Não é pra ficar mexendo o celular, não. Que a mãe mandou eu ligar pra ela. Gente, gente, gente. Nossa. Olha aqui. Encontrei um quarto aqui. Mas parece que ninguém entra aqui há anos. Pra dizer que não, né? Que regaço. Ai, eu falei. Eu não vou entrar aqui, não. Tem aranha. Ai, eu tenho medo, co. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui é realmente um regaço. Só que isso aqui não tá como quarto 13. Vê se vocês encontram aí fora alguma coisa sobre quarto 13. Pô, eu acho que é pra cá, co. Pelas imagens, tinha que seguir as árvores grandes, tá vendo? É. É tipo a parte... É sul do mapa, entendeu? Lá é a parte norte e pra cá tem que ser a parte sul. Aí... Que que é isso, velho? Isso aqui é o quê? Um poço? Que isso, velho? Ah, não. Poço. Ah, é um poço. Sai de perto. Vamos jogar uma moedinha. Sai daí, Paulinho. O Paulinho vai cair. Paulinho não sabe nada. Aqui, co. É esses. É esses aqui? Será que é esses? É. É. Tem um aqui, ó. Quarto 12 e tem o 13. Eu pedi dois quartos, entendeu? Porque aparentemente... Pô, eu vou ficar com você. Eu queria falar pra vocês que um vai ter que ficar sozinho. Vou ficar com você. Ó o John. O John é muito cagão. Vai, vamos entrar aqui. Esse aqui é o meu, ó. Mano, aqui. Tá bonitinho aqui. Tá arrumadinho, olha. Uh. Só que não tem nada dentro dos armários. Tá estranho. Tá estranho. Isso aqui tá muito estranho, Paulinho. Eu não quero ficar aqui, velho. Ó, como eu disse. Vamos embora, galera. Só tem duas camas. Alguém vai ter que ficar sozinho. Eu vou ficar com o colo, Paulinho. Já vai embora. Tá bom. Eu fico com o bolo aqui, ó. Tem um bolo... Tem um bolo aí, Paulinho. Tá estragado? Não come. Ó, eu não quero ver ninguém com dor de barriga. Relaxa, Johnny. Relaxa. Então, Paulinho, só tem problema não você ficar no 12 não, né? Não, eu vou pro 12. Pode deixar. Fica tranquilo. Então tá. Ó, qualquer coisa, você liga pra gente ou chama a gente. Apesar de que tá sem... Tá sem sinal. Não dá nem pra pegar internet pra falar no zap, hein? Ae, Paulinho. Você não vai poder falar com a N no contatinho. Ah, é assim? Beleza. Obrigado, viu? Por isso que eu vim pra cá, pra parar de assistir meus sapos. Ai, meu Deus do céu. Nossa, Johnny. De repente você bugou, entendeu? Como assim eu buguei? É, eu acho que eu tô vendo coisa. Eu acho que eu tô começando a ficar louco. Tô vendo coisa. Alguma coisa deu errado aqui, pelo amor de Deus. Tá. Vem pra cá. Vamos aqui. É hora de dormir, gente. Vamos descansar. Porque amanhã nós temos o dia inteirinho pra gente se divertir, beleza? Então, boa noite, Johnny. Boa noite, Paul. Ó, se ouviu algum barulho, me avisa. Relaxa. Cole? Cole? Acorda. Cole? Que é? Que é? Meu Deus do céu. Acorda, acorda. Que que foi? Eu que bateu na porta. Como assim bater na porta? Vai lá vir, vai lá vir. Meu Deus do céu. Que que é isso? Paulinho. Ô, caramba. Vocês vão ficar parando de andar em torno da minha casa quando? Você tá louco? O quê? Que louco. Mano, o que que você tá falando? A gente tava dentro e eu tava dormindo. Ah, tava dormindo, né? Então, me diz quem que tava fazendo gracinha ficar andando em volta da minha casa. Olha, quem tá com gracinha aqui é você, Paulinho. Sai da chuva. Entra aqui pra gente conversar. Olha, eu sei que você gosta de ficar com essas gracinhas de assustar o Johnny, mas mano, é hora de dormir, Paulinho. Você tem que dormir lá. Você não falou que não tinha medo? Agora vai ficar fazendo gracinha. É, exatamente. Eu não tenho medo, mas por que vocês tão fazendo isso? Não tá entendendo. Não, é engraçado, Cole. Ele vem aqui uma hora dessa pra botar medo em mim. Não, você não cansa, né, Paulinho? Fala a boca. Sempre com medo de brincadeira. Ah, você é muito medroso. Ô, Paulinho, Paulinho, se você quiser, a gente pode deixar você dormir no sofá, mano. Só você falar, entendeu? Pera aí, você tá achando que eu tenho medo? Só pode. Ninguém saiu daqui, Paulinho. Eu tava dormindo. É, Paulinho, você é idiota. Você tá vindo toda hora, entendeu? Aham, aham. Vocês dois queriam ficar no mesmo quarto, na mesma casa e não iam querer fazer nenhuma gracinha de ficar correndo em volta ali. Aham. Não, Paulinho. Meu amigo, olha pra minha cara. Tá de noite e você acha mesmo que eu vou sair daqui. Quer saber? Olha, vocês são muito chatos, eu vou embora. Ah, vai logo então, idiota. Vai embora pra onde, mano? Aí, ó. Agora deu briga, mano. Paulinho, pra onde será que ele vai, velho? Eu não sei. Vem, Johnny. É melhor você ir lá atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Mano, pra onde que o Paulinho quer ir, velho? Pelo amor de Deus. Sai a noite por aí. Vem aqui, Johnny. Vem. Olha lá. Onde que ele tá indo, velho? Ele não vai pular na água, não. Você vai ter que salvar ele, vai. Ele não vai pular na água. Ele é louco, não. Só tô preocupado, mano. O que que foi que aconteceu? Que história é essa? Gente andando atrás das coisas, velho? Eu não sei, pô. Eu tava batendo na porta. Eu acordei assustado, entendeu? Olha lá. Ele tá no p... Meu Deus, será que ele vai pular? Ai, não. Afirmaria, pô. Afirmaria. Ai, meu Deus. Eu vou ligar pra minha mãe aqui. Ó, mãinha. Atende. O que que ele tá fazendo aí, mano? Ele tá ali em pé, tipo, parado. Pô, pô. Vamos lá. Vamos falar com ele, pô. Pede desculpa. Pede desculpa. Não tô entendendo. Ele tá achando que a culpa é a nossa. A gente tem que pedir desculpa. Será? É, a gente vai ter que ir lá falar. Pera, que barulho é esse? Ai, meu Deus. Ai, pô, não me deixa sozinho, não, pô. Quem tá aí? Você fala barulho ainda. Mariusco, tem um barulho aqui atrás, velho. Acho que não é nada não, Johnny. Vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos falar com ele. Pô, você tem certeza, velho. Ai, tô com medo. É, lógico que eu tenho certeza. A gente vai precisar se desculpar com ele, porque a coisa... Ué. Cole. Cole, 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 Cole. Cadê ele, velho? Cole, 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 Cole. Ele pulou, Cole. Vamos lá logo. Ele não pulou. Não é possível que ele tenha pulado, mano. Corre. Vem, John. Vem, John. Mano, como assim ele não pode ter pulado na água? Ah, Cole, ele tá maluco. Ele tá maluco. Será que ele foi nadar? Não tô vendo ninguém na água, Cole. Mano, não é tipo... Não tem nexo ele pular na água só porque a gente discutiu. É, ele... Ele não... Sei lá. Ele não tem essa mentalidade, entendeu? Mano, ele deve ter saído. Pauline! Será que tá numa dessas casas? Dá uma olhada, Cole. Aqui só tá... O pó. Nossa. Meu Deus do céu. Olha o tanto de teia de aranha. Aqui não tem nada. Ah, eu não entro nessas casas de teia de aranha, não. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Cole, peguei a tocha. Tá. Fiquei com a tocha. Vem pra cá, John. Não tô entendendo, velho. O que que tá acontecendo? Cadê o Paulinho? Peraí. Eu não sei, Cole. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Johnny. Cole. Tem alguém... Johnny. Cole. É o Paulinho ali na beira, velho. Vamos lá. Vamos dar a volta. Corre. Mano, eu acho que ele caiu na água e se afogou mesmo. Não, mas pera. Calma. Como é que ele foi parar do outro lado? Esse é o problema. Não sei, velho. Não sei. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que ele ali a gente precisa ir lá ver o que aconteceu com ele. Cole, não me deixa pra trás não, Cole. Então corre. O Paulinho tá lá precisando da nossa ajuda, seu cagão. Ai, velho. Mano, agora que eu fui me tocar, a gente tá sozinho nesse lugar. Não tem nada. Como é que a gente vai chamar alguma coisa? Tipo... Eu tô ouvindo barulho, Cole. Ai, meu Deus. Peraí. Eu acho que eu vi... Ai, meu Deus. Eu acho que eu vi alguma coisa ali. Paulinho. Meu Deus do céu. Corre, Johnny. Corre, Johnny. Corre, Johnny. Pra ele de caça. Meu Deus do céu, Johnny. O que era aquilo, mano? Você viu aquela máscara? Eu não sei. Cole. Vem, Johnny. Corre. Corre, Johnny. Fecha a porta. Cole. O que é aquilo, Cole? Meu Deus do céu. Será que foi aquele cara que puxou o Paulinho? Será que ele matou o Paulinho, Cole? Mano, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Olha pela janela. Olha pela janela pra ver se tem uma... Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Corre. Corre. Ele tá quebrando a janela, meu Deus. Corre, pelo amor de Deus. Johnny, vem pra cá. Eu vou ligar pra mim, mãe. Vem, vem, vem pra cá. Como ligar, Johnny? A gente não consegue ligar pra ninguém, velho. Meu Deus do céu. Que que é isso, mano? Que cara que aquele ele tá com o Paulinho? Pera, pera, pera. Vamos tentar salvar a gente primeiro. Johnny, vem pra cá. Esconde aqui, esconde aqui. Mano. Johnny. Pera, aquele cara usa máscara? Pera, pera. Faz silêncio. Não fala nada. Não fala nada. Se você falar, ele vai escutar a gente conversando. Mano. Que cara que é aquele, velho? Ele parece um assassino maluco. Ele tá usando máscara, Cole. Ele usava máscara mesmo. Eu não sei o que que tá acontecendo. Ai, meu Deus. Ele tá aqui atrás da gente. Corre. Corre, Cole. Corre, pelo amor de Deus. Mano. Meu Deus do céu. Cole. A gente precisa chamar a ajuda Paulinho. A gente precisa chamar a ajuda Paulinho. A gente precisa chamar a ajuda Paulinho. Que cara que é isso? Corre, tá vindo atrás, Cole. Corre. Onde que a gente vai? Meu Deus, cadê ele? Cadê ele? Ah, meu Deus. Vem, vem, vem. Johnny, vamos pra saída. Vamos pra rua. Vamos lá tentar correr pra rua pra ver se a gente encontra alguma coisa lá, mano. Eu quero sair desse lugar maluco. Corre. Meu Deus do céu. Meu Deus, pera. Vem, se esconde aqui. Se esconde aqui. Se esconde aqui. Cole, pera. Calma. Vem, se não. Pera. Fica escondido. Vai, silêncio. Cole, eu vou sair daqui correndo. Johnny, não sai correndo na frente, boludo. Não, Cole. Johnny, volta aqui, mano. O que ele tá fazendo? O Johnny é louco, velho. Johnny, volta pra cá. Johnny. Cadê o Johnny? O Johnny sumiu, velho. Ai, meu Deus do céu. Ele matou o Johnny. Agora ele vai pegar eu. Socorro. Alguém me ajuda. Meu Deus, ele tá vindo. Ele tá vindo, velho. Mano. Ai, meu Deus, ele desapareceu. Mano, que cara que é esse, velho? Meus dois amigos, não sei o que eu faço. Eu vou correr. Vou pra rua. Tomara que passe um carro por aqui. O que eu vou fazer, velho? Meu Deus do céu. Cadê a saída desse lugar, pelo amor de Deus? Meu Deus. Corre. Corre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tomara que passe um carro aqui. Tomara que passe um carro. Algum carro, pelo amor de Deus. Aparece algum carro. Telefone sem sinal. Alô, alô. Meu Deus. Eu não consigo ligar pra ninguém. Eu não sei mais o que eu faço. Ai, meu Deus. Algum carro passa, pelo amor de Deus. Preciso que algum carro passe. Ai, meu Deus. Agora eu só tô com medo dele. Não. Não. E mais uma vez o Jason ataca. Deixando suas vítimas no acampamento do Kansas. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.